É o Bailão do Robin Sous O que seria do frio, Deus? O que seria de mim? Rosas, violetas representam um sincero carinho que eu tenho por você Já que a solidão apavora, por favor, vá embora e me deixe aqui A pensar em ti, grande amor, a pensar em ti, grande amor Um beijo, meu cheiro, calor verdadeiro, cresce no peito, louco por você O puro sabor da mulher desejada, a qualquer hora, até de madrugada Um beijo, meu cheiro, calor verdadeiro, cresce no peito, louco por você O puro sabor da mulher desejada, a qualquer hora, até de madrugada Oh rosa, oh rosa, oh rosa, meu amor Oh rosa, oh rosa Portal pagodão.net, sucesso Ai se não me desse teu amor, o que seria de mim, meu de mim, de mim, de mim Ai se não me desse teu calor, o que seria do filme, o que seria de mim? Oh rosa, oh rosa, oh rosa, meu amor Oh rosa, oh rosa, oh rosa Oh rosa, 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 oh